Uma pesquisa feita pelo SPC e o CNDL mostrou uma mudança de comportamento de consumo dos brasileiros. 72% deixou de gastar com os supérfluos para se reorganizarem e pagarem as contas. Desses 72, 55% também deixou de gastar inclusive com lazer. Tem uma dica para o consumidor? Olha, o que tem sinalizado as pesquisas é que o consumidor está racionalizando o seu consumo, né? Então, priorizando aí outras marcas, substituindo produtos como forma de manter aí o orçamento doméstico. Acredito que a grande dica para o consumidor é priorizar sempre o conteúdo ao invés de priorizar marcas, né? Mantendo aí sempre o orçamento em dia. E observando o comportamento das empresas, que também é algo que pode ser analisado, nós percebemos que muitas empresas estão reduzindo o conteúdo dos seus produtos, reduzindo o tamanho das embalagens, reduzindo o conteúdo como forma de manter o mesmo preço, né? Desses produtos que estão ofertados no mercado. Quer dizer que agora o padrão é aquele, leve 3 e pague 2? Leve 3 e pague 2, ou as chamadas embalagens econômicas, né? O que você não compra mais para economizar? Então, por exemplo, o suco, eu deixei de comprar refrigerante e comprar suco de caixinha. Não uso mais, né? Eu aproveito a casca das frutas, congelando e posteriormente usando para fazer suco. Qual foi a sua outra estratégia para não ter que comprar? Você mesma fazer? Aqui nós temos, assim, nós somos privilegiados, nós temos uma horta, né? Onde nós usamos a babosa no creme para hidratar o cabelo. Ervas frescas, por exemplo, manjericão, alicrim, nós temos na horta. Então, já dá sabor aos alimentos, evito comprar condimentos artificiais. Essa diminuição da compra dos supérfluos diminui também a compra dos industrializados. Com certeza, né? Em vez de você estar comprando mais industrializado em pacotes, né? Lá no supermercado que tem muito sódio, muito açúcar, você vai estar consumindo o produto natural feito na sua própria casa e garantindo qualidade do alimento também.